Joel Jota, se hoje o movimento da produtividade sustentável está ultrapassando as fronteiras do Brasil, foi porque no nosso primeiro dia de aula, no primeiro dia do Influência, você me catou na frente de todo mundo. Quem aqui sabe o que significa produtividade sustentável? Você lembra disso? Lembro. Todo mundo, é, eu não sei, não sei. E aí, você vai querer continuar ou vai eliminar? E aí a gente fez até um teatro para que eu entendesse a potência do que estava acontecendo ali. E aí você me disse, nós precisamos estar ao lado de pessoas que criam coisas e não só copiam. Então não é porque um termo não existe que eu não posso trazer conceitos e exemplos. E a produtividade sustentável, para mim, hoje, é a resposta para que CNPJ, CPF, isso fale a mesma língua. Sim. Muitas pessoas me perguntam, mas o que significa produtividade sustentável? É para trabalhar menos? Não. É para você se respeitar mais. Agora, se ao se respeitar mais você vai sair de um ambiente de abusos, você vai cortar as asinhas de um assediador e vai com isso trabalhar menos, ou seja, vai deixar de ser explorado, aí é outra conversa. Para começar, o que é produtividade sustentável? O movimento para que quem ama o que faz, continue fazendo o que ama, sem prejuízos pelo caminho. Vou simplificar mais. Produtividade sustentável para você alcançar os seus objetivos, suas metas de 2024, sem perdas pelo caminho. Quer que eu simplifique mais? Que tipo de perda? Na saúde e nos relacionamentos. Por quê? O que eu descobri com a minha experiência e com as minhas pesquisas? A classificação oficial do burnout é esgotamento físico e mental associado ao ambiente profissional em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Depois eu explico mais sobre isso. A minha definição. Burnout, ausência de si mesmo. Como assim? Fala mais. Burnout é ausência de si mesmo. Você está tão comprometido com o seu trabalho, com as suas metas, com as pessoas ao seu redor, que você se negligencia. Você se ausenta de si mesmo. Quando eu digo assim, nossa, Joel, estava com saudade de você, aí você pega e diz para mim, eu também, Isa. Também estava com saudade de mim. Isso costuma acontecer demais. Então, para mim, o burnout é a ausência de si mesmo. Ah, tá. Agora eu peguei. Pegou? Também estou com saudade de mim. A questão é, quanto tempo eu fico com saudade de mim? Quanto tempo eu vou me negligenciar? Quanto tempo eu vou me deixar para depois? Então, passa a régua. Produtividade sustentável é para você alcançar os seus objetivos sem perdas pelo caminho. Ponto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.